A Receita Federal liberou nesta terça-feira a consulta para o quinto lote da restituição do imposto de renda. Estamos aqui com o Emerson Boritza, auditor fiscal, que vem explicar mais um pouco para a gente como que vem funcionar essa consulta, Emerson. A Receita liberou a consulta, a restituição, o quinto lote, né? Como destacar, é importante anotar que a Receita também liberou a consulta de lotes residuais desde 2007, 2008 até 2019. Então, aquelas declarações de anos anteriores que estavam em análise pela Receita Federal, também é possível que tenha sido liberado nesse lote. Você que tem a declaração de outros anos declarada e não tinha recebido a restituição ainda por alguma pendência, pode consultar também que é possível que a sua restituição saiu nesse lote na forma residual. Quem declarou esse ano e não tinha recebido ainda, também pode fazer a consulta, porque é possível que a sua restituição tenha sido liberada e o pagamento vai ser no próximo dia 15. O local mais confortável para fazer essa consulta, eu recomendo o site da Receita Federal. Coloca ali no Google Receita Federal, declaração 2019, que já vai linkar você direto para o site da Receita Federal. E ali uma consulta simples, com o CPF e a data de nascimento, você consegue obter a informação se o pagamento vai sair ou não. É importante destacar que nesta consulta simples, você não tem acesso ao status da declaração. Se ela não saiu nesse lote, que vai ser pago dia 15 de outubro, é possível que tenha alguma pendência ou que sairá em lotes, o lote de novembro ou lote de dezembro. Não dá para você saber se tem alguma pendência ou não. Para fazer essa consulta de como está o extrato da declaração, eu recomendo isso, porque às vezes é um documento que ficou pendente lá na sua declaração e é possível que ela tenha caído na malha. Aí você faz uma retificação e resolve esse problema, não vai para a malha da Receita Federal. Para essa consulta mais avançada, você precisa acessar o site da Receita Federal com certificado digital ou então criar um código de acesso. Esse código de acesso serve para quê? Serve para que você acesse uma espécie de conta corrente. É o extrato lá da sua declaração e aí você vai descobrir se tem ou não alguma pendência na sua declaração. Às vezes é uma pendência, faltou lá uma nota fiscal que você não colocou, uma nota fiscal que não cruzou a informação com o médico, aí você faz a retificação e resolve o seu problema.